Hoje, dia de Nossa Senhora Rosa Mística, no grandioso momento histórico dos fins desse segundo milênio cristão, enquanto a igreja sofre dolorosos golpes internos e externos e o mundo parece sacudido por gigantescas ondas de materialismo, laico e machista, e pela recusa progressiva e pertinaz do sobrenatural, Maria Rosa Mística desce visivelmente a Monte Chiari, pousando seus pés no centro da catedral e, em seguida, sobre os degraus de pedra da escada rústica que leva à nascente de Fontanelle, 17 de abril de 1966, desce ao meio dos seus filhos com a mãe da igreja e dos homens redimidos por Jesus, como sinal de misericórdia celeste, numa intercessão visível em prol da humanidade pecadora, contra a impiedade e delinquência crescentes no mundo, uma proteção renovada contra o labor cada vez mais insidioso de Satã, para a defesa maternal da igreja, para a salvação dos pobres e dos humildes, dos enfermos de corpo e alma, a quem se dirige o grito do seu amor salvífico. O meu amor abraça toda a humanidade. Dia 13 de maio de 1966. Rezai o Santo Terço. Filha, eis o Santo Rosário. Todos quantos o rezarem, alcançarão de mim inúmeras graças. Ele é um forte vínculo a prendervos ao meu coração. Ele glorifica o Senhor, Rei do céu e da terra. Fiquem os meus devotos a saber que é preciso espiar os muitos pecados feitos contra o meu divino Filho Jesus Cristo. Meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amor a Deus e amor ao próximo. A oração é amor que sobe ao céu. Desejo que os meus filhos o compreendam para se realizar o que eu digo. Sobre todos, dê-se a bênção do Senhor. Rezai o Santo Rosário. Um terço rezado devotamente é um penhor para qualquer intercessão. É a contemplação dos mistérios da fé. O Pai Nosso é a prece da união, a prece do Senhor, a prece da glorificação da Trindade Santíssima, ao recitarmos o glória. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Vestida de sol Assim te apresentas, com tanto amor, a mais bela flor, do salto desceste, dizendo pra nós. Fazer penitência pelo mundo e por vós. Rosa tão linda, no céu tu reluz. És Rosa Mística, a Mãe de Jesus. Sempre chorando, tu rezas por nós. Ó, convertei-nos, tem piedade de nós. E a nossa vida é a tua missão. Com muita humildade, de joelhos rezar, ser feliz e verdade, nossas almas salvar. Rosa tão linda, no céu tu reluz. És Rosa Mística, a Mãe de Jesus. És Rosa Mística, a Mãe de Jesus. Sempre chorando, tu rezas por nós. Ó, convertei-nos, tem piedade de nós. Rosa tão linda, no céu tu reluz. Rosa tão linda, no céu tu reluz. És Rosa Mística, a Mãe de Jesus. Sempre chorando, tu rezas por nós. Ó, convertei-nos, tem piedade de nós. Sempre chorando, tu rezas. Sempre chorando, tu rezas por nós. Uma liftingaaa , que cannon56u does room as casas? Legenda Adriana Zanotto